440 Alckmin extinguirá a posição de vice-assistente da vice-presidência. Uma função que é ocupada pelos militares Geraldo Alckmin extinguirá a posição vice-assistente da vice-presidência. Uma função que é ocupada pelos militares. O plano é otimizar ainda mais a estrutura do gabinete, já reduzida em 40 desde que ele chegou, além de reduzir o número militares. Alckmin quer manter apenas um representante cada força armada no gabinete para cuidar questões logísticas, especialmente o deslocamento. Na prática no entanto, o vice-presidente ainda tem um assistente. Ele trouxe do capitão do primeiro-ministro São Paulo, Pedro Lamoso Jr., que está com ele desde que era governador. Hoje, Lamoso ocupa uma posição consultor especial. Desde que assumiu o cargo, a Alckmin promove uma redução na equipe da vice-presidência. Enquanto ele acumula a função com o MDI-C, algumas posições acabam sobrepostas. Além disso, o deputado herdou uma estrutura muito militarizada de seu antecessor. O atual senador Hamilton Mourão, ponto 11 militares do gabinete desde janeiro já foram exonerados. O assistente de ordens é uma posição destinada à assistência imediata dos representantes, ponto é ocupado pelo pessoal militar, geralmente responsável por tarefas como atender telefones, transmitir mensagens e organizar agendas. Na administração Jair Bolsonaro, por exemplo, o coronel Mauro Cid recebeu críticas por restringir o acesso ao presidente, ponto hoje, é objeto de algumas investigações, entre elas a adulteração do cartão vacina do ex-presidente. Por outro lado, devido à proximidade com os agentes, função pode ajudar a alavancar carreira, ponto. O atual comandante do exército, Thomas Paiva, foi o ex-presidente do presidente Fernando Henrique Cardoso.